Olá pessoal, tudo bem? Sandro da Jenny Calçados gravando vídeo para vocês hoje de um novo lote de entregas e eu vou passar aqui rapidinho, vou mostrar para vocês o que está pronto aqui para entrega para os nossos clientes. Hoje a gente tem Puma, tem o Balas, tem Nike, tem Reserva e tem o Prada Milano. Vou comentar um pouquinho aqui de três modelos para vocês. O primeiro que eu vou falar é desse Nike Shocks, 12 molas, é um tênis que a galerinha mais jovem gosta muito, é um modelinho refletivo, muito confortável, acabamento premium, super estiloso. E agora vou falar de mais um Nike, só que esse já é um modelo mais confort, é um modelo legal para academia, para caminhadas, é um modelo bem anatômico, com palmilha comfort, ele é todo no slip, é elástico, vai ajustar o pé, bem bacana, levinho, perfeito, parece até que está de meia mesmo, é um tênis muito confortável. E vou comentar também um tênis que eu gostei legal, na verdade trata-se de um sapatênis, que é o Reserva, em couro, couro sintético na verdade, um soladinho branco, logo da marca na lateral, na sola também, aqui a logomar está costurada, é um tênis baixinho, casual, para o dia a dia, né? Para compor o look, né? Fica bem bacana, muito estiloso. E por último, eu deixei aqui esse Nike Force One, que veio numa cor super diferente, né? Com solado marronzinho, o couro dessa vez não veio aquele couro, no vinil, veio um couro cru, mas ele veio muito chique, achei muito bacana esse tênis. Também é um tênis casual, para uso diário, para usar com bermuda, com calça jeans, ele vai bem com a maioria das peças. Tá ok? Hoje o meu comentário foi esse, deixo aqui a vocês o meu abraço, quem gostou do vídeo aí, por favor, deixe o like para fortalecer o canal, para a gente entender e continuar gravando aqui conteúdos que agreguem valor para vocês. Tá ok? E quem ainda não segue o canal, né? Faça a sua inscrição e ativa o sininho para poder estar visualizando em primeira mão todas as nossas postagens aqui. Tá ok? Muito obrigado a todos e um excelente final de semana.